Um advogado voltou a viver no campo e transformou a paixão do avô e do pai dele por ovelhas em um excelente negócio. Criados em um sistema semi-intensivo, alimentados com milho varietal e feno de alfafa e tratados com homeopatia, os cordeiros criados em Sede Nova, no Noroeste Gaúcho, são disputados no mercado. Dóceis e fofinhos. Mas não são apenas os atributos físicos dos ovinos que conquistaram o coração deste advogado e produtor rural. A paixão por estes animais tem a ver com a família dele. O avô e o pai transmitiram interesse pela criação e venda de cordeiros. Meu avô, que era proprietário aqui, meu pai seguiu com as ovelhinhas e aí eu assumia essa propriedade aqui, que era meu pai, minha mãe antes de eu falecer, ele me disse, meu filho, tu cuida disso aqui, nós vamos deixar pra ti. Eu disse, pode deixar, mãe, que eu vou cuidar. Aí que eu reformei a casa deles ali e atualmente estou morando aqui. Na propriedade localizada no interior de Sede Nova, no Noroeste Gaúcho, seu Emanuel está trazendo novidades que o pai e o avô dele nem sonhavam. Câmeras monitoram as instalações e o comportamento das matrizes da raça Texel. Reprodutores premiados em feiras internacionais, hoje fazem parte do plantel e ajudam a formar uma nova geração de cordeirinhos PO, puros de origem. Novas estratégias científicas são testadas para melhorar o desempenho reprodutivo de machos e fêmeas. Nós usamos um protocolo para tentar fazer que elas produzissem duas crias durante o ano, chamado efeito macho e associado à iluminação que a gente colocou aqui. Então, a partir de setembro, eu passei a colocar a luz por 45 dias, deixar a luz direto ligada. Direto não, mas tinha um horário assim que ficava até mais da meia-noite. Aí o sistema desligava automaticamente e os machos ficaram longe delas. Aí depois tu aproxima, tu passa e tu inverte, daí tu deixa escurecer mais cedo. Bota no galpão para escurecer mais cedo. Então teve um percentual de uns 50% que produziram duas crias no ano. Essas aqui estão nasceram em fevereiro. São filhas dessas mães, entre outras, essas borregas aqui que elas vão completar um ano agora em fevereiro. E aí eu pretendo encarneirar elas, com o ano de idade eu pretendo encarneirar. Existe muito mercado para a carne ovina e principalmente de qualidade. Então isso é fundamental e por isso a genética é fundamental para isso. Os animais são criados em sistema semi-intensivo. De dia passam no campo pastando. À noite dormem no galpão. O custo é alto, mas a satisfação de tu ver taparindo assim um cordeiro sadio, com um peso de 5, 6 quilos, até 7 quilos. Nós tivemos partos aqui das ovelhas maiores. Aquele animal assim, tu vê, olha, é extremamente gratificante. Doenças foram praticamente extintas. O plantel de aproximadamente 110 animais é tratado com homeopatia. No intuito principalmente de controlar a verminose, que era o problema que a gente tinha na propriedade, mas que felizmente assim se reduziu praticamente a zero. Homeopatia é uma opção muito interessante, principalmente de propriedades que estão com uma proposta de produção orgânica, produção agroecológica. Hoje é uma das boas ferramentas que a gente tem para fazer produção orgânica. Em função de que ela não deixa, é um medicamento que não deixa residual, nem no alimento. Então, muito interessante nessa questão quando a gente pensa em falar sobre segurança alimentar. segurança alimentar também pressupõe que seja um alimento sadio que não cause danos à saúde. O animal produzido de uma forma diferente, mesmo não sendo ainda um animal orgânico, ele está tendo uma aceitação muito boa no nosso mercado. Determinado a vender uma carne de cordeiro sem resíduos químicos, seu Emanuel também cuida da lavoura de onde sai a comida para os animais. Tanto a produção de alfafa como a de milho são conduzidas com insumos biológicos. Além disso, seu Emanuel optou pelo milho varietal, mais rústico e de ciclo mais prolongado. O milho é um milho da Ipagre, um milho com alto teor de proteína, um potencial produtivo muito bom. E ele também foi feito com inoculação biológica. Então, aqui tem azus pirilum, tem tricoderma, tem o biomafós, que é bacilos megatério e subtilis. E a função deles é melhorar a resistência da planta seca. Dá para ver nesse pé aqui, que nós temos as folhas basais ainda todas verdes, apesar de toda a estiagem dessa seca aí, que deu muita perca de milho aqui na região, muitas lavouras deu perca total, que deu para o agro. E esse milho catarina está resistindo super bem. Temos o exemplo aqui de ter implantado nessa lavoura um milho varietal, onde o seu custo de implantação é bem abaixo dos outros e com um resultado diferenciado. Nós fizemos o controle de lagarta aqui com vespinha, o tricograma. E deu para perceber, assim, um controle muito bom. Inclusive, não tem lagarta na ponta da espiga, que normalmente é um local também que é bastante atacado por lagartas. E essa aqui é uma espiga bem formada, sem ataque de lagarta e resistindo super bem à seca. Nessa lavoura também está sendo feito controles de lagarta através das vespinhas, que a gente vem trabalhando há alguns anos. E temos conseguido, com isso, controlar a lagarta, a lagarta do cartucho principalmente, que nós podemos ver aí todas as espigas, né? A gente passa na lavoura e não vê nenhuma lagarta. Que esse ano, um ano atípico, com uma seca tremenda, essa lavoura com plantado de forma orgânica, com a variedade, nós iremos ter uma boa produção de sementes. Imaginou se não dá seca, né? Que maravilha de milho! Da lavoura, o milho vai para dentro deste silo, que armazena e seca o grão. Nós orientamos, foi construído aqui, hoje funcionando, um silo com capacidade de armazenamento de 700 sacas, e que já está pequeno para essa propriedade. Aqui nós temos uma silagem de milho, né? Silagem de milho, normal que foi feita, só que ela foi, ela está enfardada, né? E por isso ela mantém a qualidade, porque não expõe ao oxigênio, né? Que faria com que ela desse um processo de oxidação, de putrefação, né? Então a qualidade dela, se tu cheirar ela assim, tu vai observar que tem um cheirinho de, parece que tem de álcool, uma coisa assim, é bem gostoso o cheiro, né? Diferente que eu já vi em outros locais, que tu pega a silagem e tu não consegue depois tirar da mão aquele cheiro de putrefação que acontece lá. Então tu dá uma alimentação de excelente qualidade para o animal aí. Já desde o milho orgânico, né? Da soja orgânica, do trigo orgânico, aveia orgânica, tudo para fazer uma harmonia na propriedade, né? Fazer ela autossustentável. Os cachorros começavam a atacar eles. 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 Amém.